Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade dos alternativos, eu faço questão de vir aqui compartilhar com vocês. E por falar em novidade, agora há pouco um inscrito aqui do nosso canal me informou sobre novidades aí na migração, se eu já estava sabendo que chegou aí novo canal na migração e eu fui conferir. Agora fiz uma nova busca e vou mostrar para vocês quantos canais apareceu agora na migração nessa busca que eu fiz. Mas antes eu já peço a você que deixe aquele joinha para fortalecer. Caso ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa aquele comentário aí e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Lembrando que o nosso canal tem o oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, é entrega garantida para todo o Brasil. Se você está afim de comprar o seu aparelho e não sabe aonde, entra em contato no WhatsApp, está aí na tela 719-9978-5128, é entrega garantida para todo o Brasil. Bahia Eletro. Bom, vamos lá pessoal, esse processo da migração está um pouco lento ainda, né? Esse processo de espelhamento está um pouco lento, já era para ter mais canais, claro, né? Mas as coisas estão acontecendo gradativamente. E agora eu fui informado aqui através de um inscrito do nosso canal que chegou aí novidade na migração. Tem canais novos que chegaram e até questão de alta definição agora em HD. Então eu fiz essa busca aqui e acabei me deparando. Inclusive eu peço até você que faça uma nova busca aí no seu aparelho para você ter esse canal que entrou aí na migração. Eu estou falando desse canal aí, ó. Está até aqui no portal BSD, vocês estão vendo aí, ó. Foram duas alterações que tivemos aí nos canais da migração, tá? Está aí no portal BSD o Evangelizar e também foi adicionada agora a TV Século XXI, que já está disponível aí na migração. Você pode estar fazendo uma nova busca no seu aparelho, que esse canal vai ser apresentado aí para você na nova busca. Olha lá, TV Século XXI, uma bela imagem, tá pessoal? Agora em alta definição para vocês verem aí, ó. É só você fazer uma nova busca no seu aparelho que esse canal já está presente. Outro canal também que sofreu alteração na migração foi a TV Evangelizar. Esse canal era transmitido aí em SD, agora passou a ser em HD. Ou seja, em alta definição, a TV Evangelizar também agora em alta definição com a bela imagem aí para vocês verem. Tá bom? Então foram essas alterações que tivemos aí nos canais da migração. Surgindo qualquer novidade, tiver qualquer alteração, eu faço questão de trazer aqui para vocês o nosso canal, informar vocês, até porque agora a gente passa por esse processo de migração, ou seja, espelhamento, né? Os canais da banda, sei lá, da Parabólica, eles passarão a ser transmitidos em banda KU aí pelo 70W. Então qualquer eventualidade, qualquer novidade que chegar, eu faço questão de trazer aqui para vocês para informar. Aí você só faz uma nova busca e terá essas novidades aí, esses novos canais no seu decodificador. Canais esses que estão aí abertos, livres em FTA. Tá bom? Se você gostou dessa informação, deixa aquele joinha para nós. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Acontecendo, aqui você fica sabendo. Tchau, tchau!